Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas de inglês por Skype focadas em conversação, individuais, para todos os níveis e a preços acessíveis. E hoje vamos para mais uma dica de inglês de vocabulário. As palavras satisfied, satisfying e satisfactory costumam causar grande confusão. Vamos aprender as diferenças. Satisfied significa satisfeito. Por exemplo, He was not fully satisfied with his son's school marks. Ele não ficou completamente satisfeito com as notas do filho. Quando ele terminou o sorvete, ele deu, fez um sorriso, deu um sorriso satisfeito. Já satisfying significa gratificante, o que satisfaz, o que agrada. Exemplo, Ela acha o trabalho cansativo mais gratificante. There is nothing more satisfying than spending a day walking in the countryside. Não há nada mais gratificante do que passar um dia andando no campo. Satisfactory significa satisfatório, suficiente, aceitável. The patient's general state of health is satisfactory. O estado geral de saúde do paciente é satisfatório. She spent a lot of money on plastic surgery and the result was not satisfactory. Ela despendeu muito dinheiro em cirurgia plástica e o resultado não foi satisfatório. Thanks for watching! Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Encontre a gente também no Instagram. E para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço! And see you next class!